O Marcos Lessa vai falar agora sobre uma dupla que foi detida pela polícia militar em Patinga. Com ela, a polícia prendeu uma mochila com barras de maconha. Uai, o que é aquilo lá, bebiano? Parece um negócio de escorpião? Ah, é uma identificação, né? É, Marcos, essa droga estava até identificada. Tinha um escorpião lá, cruz credo, hein? Bom, Nico, essa ocorrência foi registrada na avenida Macapá, no bairro Veneza 1, aqui em Patinga. E essa droga, 4 quilos de maconha, estava dentro de uma mochila. A polícia militar recebeu denúncia de que um jovem de 19 anos, junto com um menor de 17, estava ali na avenida Macapá. Eles também, como na ocorrência passada, que a gente falou agora há pouco, apresentaram a atitude suspeita. Então, militares foram até essa dupla, esse menor de 17, o jovem de 19, e tentaram abordá-lo. Eles até tentaram fugir no momento em que a polícia se aproximou. E durante essa fuga ali, ele deixou, esse jovem de 19 anos, deixou a mochila cair. Foi quando a PM pegou a mochila e descobriu que ali dentro tinha droga, né? 4 quilos de maconha. Todo esse material aí foi também apreendido e levado para a delegacia. Essa dupla, né? O jovem de 19 anos foi preso e o de 17 foi apreendido. Ambos foram conduzidos para a delegacia aqui no centro de Ipatinga. Eu volto com você, Nil. É, quase 4 quilos de drogas, né? É. Agora vão responder lá para o tráfico de drogas. A pessoa enrola a vida toda, né? Eu sei. O que eu posso fazer, né? Nada. Só lamentar aqui e noticiar, né? Eu estou aqui para isso, né, Marcos? Eu chamo a reportagem, o Marcos reporta, depois eu comento. Nós somos pagos aqui, é para isso. Agora, o restante é com a justiça, né, Marcos? Não é a gente que condena ninguém, né? Ah, claro que não. Claro que não. Marcos Lessa, esse é fera. Marcos Lessa, esse é fera.